Você estava na Academia de Esportes, e um pouco de anos atrás foi o Cristiano Ronaldo. Quais são as memórias dele? Mas ele sempre foi assim, sempre foi focado e sempre foi muito trabalhador. E ele sempre foi assim. As memórias que eu tenho dele é sempre a trabalhar, sempre no máximo, sempre disposto a fazer mais. Qual foi? Algumas histórias engraçadas? Não tenho uma história. A gente vivia no estádio, no estádio José Avalade, que era o antigo estádio do Sporting. E a gente ia buscar o McDonald's. Iamos buscar hambúrgueres que o McDonald's deixava lá, que já não podiam ser vendidos. A gente ia lá buscar. Por exemplo, é uma história. Você era permitido fazer isso? O Sporting sabia que você estava fazendo isso? Sim, sim, porque no estádio antigo não era como agora. Não era como na Academia. A gente podia sair e entrar. Quando ele signou para o Manchester United, ele disse que você era melhor. Foi isso verdade? Você era melhor? Ele sabia que você era melhor do que ele? Não entendo. Eu não posso dizer que era melhor. Cada um com as suas características. Mas na altura, eu estava em um nível muito bom. Como eu estou dizendo, vinha desde a base, com muita qualidade. Ele tinha um talento escasso superior. Em termos técnicos, um talento superior. Mas ele tinha outras coisas que, como se vê, foram mais importantes do que o próprio talento. Por isso, acho que não posso dizer que era melhor. Você acha que, tecnicamente, você seria o melhor do mundo? Sim, sem dúvida. Então, por que você não se tornou o melhor jogador do mundo, em termos do nível que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, esses tipos de jogadores? Em primeiro lugar, porque não trabalhei. Não trabalhei em que eles trabalharam. Não tive a humildade que eles tiveram. Mas também, derivado daquilo que eu passei. Porque eu comecei a receber dinheiro muito mais do que eles. Comecei a ter fama muito mais do que eles. E pronto. E daí, foi o que eu disse. Por isso, eu não merecia estar onde eles estão. Porque eles passaram por muita coisa, soçaram-se muito, trabalharam muito. Por isso, eu não era merecedor de estar onde eles estão. Então, você acha que poderia ter ganhado o Balon d'Or, a Champions League, a World Cup, talvez, para Portugal? Sim, sim. Tanto que o Cristiano está a fazer isso. Por isso, se eu tinha o mesmo talento ou mais, acho que seria possível.